E eu que tenho foto com o goleiro Bruno? Na moral? Na moral, Yuzo? Caralho, é um herói, mano. Que porra é essa, o Yuzo? É um pillager. É um pillager. Uma pilhagem. É uma pilhagem. Depois do ato ainda. Quê? Oh my god! O Yuzo mandou foto com o goleiro Bruno. Eles só ficam cegando jornalista. Cala a boca, Giovanni. O cara mandou foto com o goleiro Bruno pra tomar no cunhoço. Pera aí. Pera aí que eu vou abrir aqui, cara. Cara, não é possível, não é possível. Porra é dessa, cara. Mano. Cara, não é possível, cara. Não é possível, não é possível. Não, o maior sorrisão ainda, né? Que orgulho, hein, mano. Tirou a foto do lado do ídolo. Cara, isso aqui foi depois. O goleiro... Caralho, cara! O goleiro bunda é um assassino. Caralho, o goleiro bunda é um assassino sanguinário. Cara, vai tomando... Ele não fez nada, Giovanni. Que isso? Que isso? Que isso, hein? Não, o cara não falou o crime dele. Ah, né? Falou o crime dele. Ele tá invenção da mídia, cara. Você acredita mesmo que ele fez alguma coisa? Cara, eu tô incrédulo. O cara mandou... Eu que tenho uma foto do maneiro do Bruno. Todo mundo... Ah, eu lia, não sei o que. Ocultação de cadáver. É lógico. E o filho da puta me puxa uma foto do maneiro do Bruno, mandando um sorriso... ... 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 Tinha que ser sonista mesmo, essa raza desgraçada. Que sonista, moleque? Que porra é? Malditos sonistas. Tá fazendo o que, Giovanni? Sonista, cara? Caralho, com a foto com o goleiro do Bruno. Mano, gente boa demais, cê é louco. Caralho. Fiz até minha educação lá, pra isso. Caralho, injustiçado, cara. Eu só atrai o... Ah, caramba. Eu só atrai o figurinha. Eu só atrai o figurinha. Eu só atrai o figurinha. Opa, se besuntando com as melhores mitadas e mamadas esquizofrênicas do Cusil. Antes de continuar esse corte, tenho-lhe um recado pra você. Agora o YouTube é patrocinado pelo Opera GX. Simplesmente o melhor navegador do mundo. As vantagens são... Integração com a Twitch, com o YouTube, com o Discord. Irmão, tudo. Não perdendo nenhuma notificação. Customização fudida de absurda. Modo negro para todos os sites. Controle de memória RAM pra jogar Roblox enquanto você escuta um Kanye West sem que seu PC exploda, entre outras várias vantagens. Você ainda apoia o canal de forma totalmente gratuita. Basta baixar e instalar pelo link na descrição. No seu computador, celular, urna, vizinho, tudo que tiver disponível, você pode colocar o Opera GX. 30 segundinhos. E você deixa de ser um Jeca, Blue Peel, Norm e vira um Sigma com cara de pedra. É isso. Bom corte. E Léo? Giovanni. Cara, o Giovanni, eu consegui ver um cara acabar com o goleiro Bruno e falar de sonismo. Beleza de... Apenas. Goleiro Bruno é foda. Cara, o goleiro Bruno não tá lá, mano. Goleiro Bruno... É só o goleiro Bruno, tá ligado? Cara, o goleiro Bruno é foda, cara. Botei essa foto no left na live, na moral. Cara, o goleiro Bruno é putaria, mano. Perderia a chance de trocar uma ideia... Não, perca, cara. Tá certo, cara. Perder a chance de trocar uma ideia com um cara desse. Vivência pura. Eu não tiraria uma foto que ele... Isso foi quando, cara, por curiosidade? Se o Belo e os tem algum envolvimento aí. Dependendo da data... Ano passado! Puta que pariu. É... Porra, tu sou caralho, cara. Fave o goleiro Bruno, cara. Eu sou teu f... Eu sou teu f... Pô, tu sofreu injustiça, irmão. Mano, eu quero muito saber como é que foi, tipo, o encontro dos dois, velho. Cara, como é que deve ser você pedir pra tirar uma foto com esse cara, tá ligado? Tem que apoiar ele, é só pedir e tal. É, cara. É um sorrisaço, um sorrisaço, tá ligado? Mano, o cara chega assim no bar... Caralho, goleiro Bruno, sou teu fã, mano. Cara, o Ioso... O Ioso tem cara de ser aqueles malucos que se vissem Jesus Cristo na rua, dava um chute nele. Aí o goleiro Bruno, ele perde uma foto da... Sorrisaço, mano. O Ioso, nem com o pai dele tirou uma foto assim, velho. Tava todo mundo tirando foto, cara. Era um astro. Parabéns disso, você não foi do famengista, né? Ah, Bruno, porra. Mas o famenguera é melhor contigo, né, cara? Ai... Pegar um caco aqui, hein? Se não fosse um pequeno dia na sua carreira, o goleiro Bruno seria um bom jogador. O que é que eu lembro, cara? Quando ele saiu, cara... Teve flamenguista que tava perdendo o cara, né? Não, pô, mas e aí? Pô, mas o Flamengo precisa dele, cara. Isso é bizarro, né? Os caras sacaram foda-se. Pô, mas caralho, gente, o goleiro é potencial fodido, não sei o quê.